Desenvolvido pela Avalanche Studios e publicado pela Warner Bros. no ano de 2015, Mad Max conta a história de Max Hockatansky. Certo dia, enquanto Max viajava pelas planícies do silêncio em busca de combustível, ele é subitamente atacado pela gangue dos War Boys, liderados pelo temível escabro aos escrotos, os quais o tiram da estrada e o roubam tudo, o deixando assim para morrer. No entanto, Max consegue os perseguir e desafia escrotos para um duelo, onde o mesmo o lança o seu cachorro, mas Max facilmente lida com ele, chegando a enfrentar o próprio escrotos e afundar uma motosserra em sua cabeça, porém, ele milagrosamente sobrevive e lança Max para fora do veículo. Posteriormente, Max acorda em meio ao deserto, com o cachorro chamado Dinky D à sua volta, o qual se encontra com a pata ferida após a batalha. Contudo, Max consegue fazer com que o cachorro não o ataque e encontra uma arma improvisada e algumas roupas ali perto. Sendo assim, Max e o cachorro seguem vagando pelo deserto com a intenção de recuperarem o seu carro e, pelo caminho, ele se depara com um estranho mecânico corcunda chamado Jumbucket, o qual afirma ser a sua missão ajudar Max e o leva até o acampamento dos War Boys. No entanto, ao avistar ao longe, Max pensa em ir buscar o veículo, que estaria, em tese, sendo totalmente desmontado, mas Jumbucket o avisa de que seria inútil, pois o carro já não poderia mais ser consertado. Porém, ele avisa que poderia o ajudar a construir um novo carro, ainda mais rápido e resistente do que o anterior. Max então concorda com a proposta e retorna com o Jumbucket até o seu esconderijo em um navio abandonado, onde o mesmo lhe mostra o carro, apelidado pelo mecânico como Magnum Opus. No primeiro momento, Max parece muito desapontado ao ver de que se tratava apenas de uma carcaça velha. No entanto, ao observar os esboços do que o veículo poderia se tornar, ele se empolga e afirma que gostaria de que o carro tivesse um motor V8. Contudo, primeiramente, eles iriam precisar de uma carroceria adequada e se direcionam para o cemitério de automóveis, no território da gangue Buzzard, mal conseguindo sair com vida após sofrerem um ataque. Com o tempo, o novo veículo vai sendo aos poucos modelado, com novas peças e projetos, tais como um arpão e nitro. Porém, Jumbucket afirma que se eles quiserem ter qualquer chance de sobrevivência, precisariam diminuir os números dos Warboys na região, o que faz Max destruir totalmente o antigo acampamento deles. Posteriormente, Max fica furioso ao ver de que Jumbucket não havia acatado o seu pedido, pois o carro possuía apenas um motor V6, onde o mecânico explica de que um V8 é uma peça muito rara nesses tempos, e somente poderiam conseguir um na perigosa cidade de Gastown, mas afirma de que o carro precisaria de mais melhorias para chegar até lá. No entanto, antes que pudessem fazer algo, eles são subitamente abordados por saqueadores dos Warboys, comandados pelo Tenente Stunk Gunn, como uma retaliação pelo ataque passado, os obrigando assim a pegar o carro e fugirem o mais rápido possível, enquanto o seu antigo esconderijo vinha abaixo em meio às chamas. Sendo assim, Max o pergunta se ele conheceria alguém que poderia usar abrigo, e Jumbucket pede para que ele vá até o Deserto Branco, pois um conhecido seu chamado Jet tinha uma fortaleza por lá em um antigo farol. Indo até lá, apesar das hostilidades, Jumbucket consegue convencer Jet a os deixar ficar momentaneamente enquanto trabalham no carro, e em troca, ele oferece as suas habilidades de mecânico e as habilidades de Max como motorista, além de os prometer dar um jeito de diminuir o controle dos Warboys na região. Mais tarde, Max percebe que teria de aprimorar ainda mais o veículo, se quisesse atravessar as fortificadas barreiras que abririam o caminho para Gastão, e, para tanto, ele fez uma pequena parada num forte pertencente a um homem chamado Guttgast, o qual fica em um antigo petroleiro abandonado. Por lá, Max conhece brevemente uma garota chamada Hope, que se encontrava presa no local juntamente com uma criança, e ele também oferta para Guttgast o mesmo acordo de Jet dar um jeito nos Warboys em troca de poder equipar seu veículo. Após atravessarem a barreira, Max e Jumbucket decidem procurar uma mulher apelidada de Pink Eye para oferecerem os seus serviços do mesmo modo que os anteriores, devido a ela ser uma habilidosa mecânica que poderia os ajudar. Porém, ao chegarem até lá, eles logo percebem de que o local se encontra cercado por Stank Gun e seus capangas. Mesmo contrariado, ele decide ajudar Pink Eye a se livrar dos agressores, e, pouco antes de Stank Gun fugir do local, Max é capaz de notar de que Guttgast havia vendido Hope para os Warboys em troca de ser deixado em paz. Posteriormente, Max fica sabendo, através de Jumbucket, sobre rumores de uma corrida perigosa que estaria ocorrendo em Gastão, onde o prêmio seria justamente o V8 que eles tanto procuram. E, para se inscrever na corrida, Max deveria procurar por um homem chamado Outcryer, que reside perto da antiga refinaria. Com isso, Max finalmente chega até Gastão. Mas, para poder se inscrever na corrida, ele tem de convencer Outcryer ao lhe fazer alguns favores, e também tem de recrutar uma mulher chamada Thunderloin para ser a sua copiloto. Sendo assim, é enfim chegada a hora da corrida, e Max acaba por perceber de que o motor que serviria como prêmio, era, na realidade, muito parecido com o seu antigo V8. E, além disso, quem também seria entregue como prêmio, seria a própria Hope, pois o atual campeão das corridas era Stunck Gunn. Após Max vencer a corrida, ele é subitamente preso em uma gaiola para uma luta final entre ele e Thunderloin, para decretar quem, de fato, seria o verdadeiro campeão. E, apesar de receoso, Max é obrigado a finalizá-la em legítima defesa. No entanto, quando estava prestes a receber o prêmio, Max descobre que quem iria entregar o motor seria Scrotus, o qual ainda se encontrava vivo, e extremamente furioso com Max pelo que o mesmo havia lhe feito. Em meio a uma complicada batalha, Max é quase finalizado pelo seu rival e seus incontáveis capangas, sendo, posteriormente, acertado por um virote e caindo em um poço de óleo, sendo salvo na última hora por Hope, a qual o leva até um médico conhecido seu para o devido tratamento. Após se recuperar, ele se junta novamente com Hope e pergunta sobre onde estaria sendo guardado o motor, e ela afirma que o ajudaria a recuperar o prêmio se ele prometesse que resgataria a sua filha Glory, que havia fugido para o território dos Buzzards. Sendo assim, Max entra escondido na garagem de Stunk Gun e rouba o motor, se escondendo, posteriormente, em um templo próximo, pertencente a um conhecido seu chamado Deep Fryer. Por lá, Hope o cobra sobre sua parte do acordo, e, apesar de receoso, Max não poderia deixar uma criança indefesa em perigo e promete tentar a localizar. Com isso, Max e Jan Bucket seguem as coordenadas detalhadas por Hope. No entanto, eles encontram o suposto guia de Glory finalizado em meio à estrada, o que só prova que algo muito errado estava acontecendo. Seguindo o rastro de onde Glory poderia ter sido levada, eles chegam até um local onde diversas crianças estavam sendo mantidas para fazerem um trabalho de pilhagem. Porém, o local se encontra infestado de Buzzards, o que faz Jan Bucket trair a confiança de Max e fugir com o Magnum Opus por medo de que o carro seja danificado. Sem ter muito o que possa fazer, Max segue o seu caminho e, em meio a diversas crianças, ele encontra Glory e luta o seu caminho para fora de lá ao roubar um carro dos inimigos e retornar até o templo. Por lá, ele reúne Glory com a sua mãe e descobre que Jan Bucket já havia partido e levado o Magnum Opus de volta até os destroços de sua antiga garagem destruída. Nessa hora, Max decide pegar o carro mais rápido do local e ir atrás dele, apesar de Hope e Glory o implorarem para ficar, pois juntos, eles poderiam ser uma família. Sendo assim, Max chega até o antigo esconderijo, mas encontra Jan Bucket extremamente debilitado ao lado do veículo e descobre que ele havia sido espancado por Stank Gun e seus capangas e, para piorar, ainda havia revelado sobre a relação de Max com Hope e Glory. Após Max derrotá-lo, Stank Gun acaba revelando de que Scrutus já havia passado por ali mais cedo e descoberto sobre Hope e Glory e que, muito provavelmente, estarias fazendo uma visitinha nesse momento. Fato esse que causa a ira de Max que finaliza Stank Gun ao acertá-lo com seu carro. Com isso, ele corre o mais rápido que pode de volta até o templo, mas descobre ser tarde demais, pois Hope já havia sido finalizada e Glory estava extremamente ferida, apenas tendo tempo de se despedir de Max, o qual promete que não iria se esquecer dela. Totalmente tomado pela culpa e pela raiva, Max afirma de que Scrutus pagaria por tudo o que fez, mas Chambucket o avisa de que ninguém fora dos War Boys deveria saber o seu paradeiro. Sendo assim, Max retorna até Gastown e aborda um homem chamado Scab, o qual havia lhe concedido o seu sangue após ele ter ser acertado pelo virote. Scab facilmente decide o ajudar devido ao seu ódio por Scrutus, tê-lo feito virar praticamente um banco de sangue contra a sua vontade. Com isso, Max segue o rastro dado por Scab e é capaz de encontrar o veículo de Scrutus nas planícias de Purget onde ele acaba com a sua escolta e o deixa estacionado bem ao lado de um desfiladeiro. Max então tem a ideia de utilizar o Magnum Opus para o empurrar para o seu fim, pedindo assim para que Chambucket saia do veículo. No entanto, o mesmo afirma que não iria abandonar a sua criação e se põe na frente do carro. porém, Max segue normalmente com o plano e salta no último segundo enquanto o carro atinge o veículo de Scrutus em alta velocidade e Chambucket acaba não resistindo. Contudo, Scrutus ainda não estava derrotado e foge pela plataforma com o antigo carro de Max poucos momentos antes do carro cair no desfiladeiro. Sendo assim, ele o desafia para uma última batalha onde Max é capaz de derrotá-lo e finalmente se vinga de seu inimigo ao finalizá-lo tirando a serra de sua cabeça. Nessa hora, Max enfim recupera o seu carro e coloca uma foto da sua família no para-brisa se preparando assim para ir rumo ao desconhecido na sua próxima jornada. Se você gostou dessa história não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e se possível compartilhe que você me ajuda demais. Então por hoje é só e até mais.